Fala pessoal, tudo bem? Trago pra vocês hoje mais uma atualização aqui do Fedora Dessa vez eu estou trazendo aqui o Fedora 39, como você está vendo na tela aí O Fedora 39 Beta, claro, ainda não foi finalizado Mas hoje nós já podemos ver aí o que vai trazer aí em definitivo o Fedora 39 Beleza? Eu postei aqui recentemente um vídeo do Fedora, Fedora 38 E vocês sabem que o Fedora é uma disto bem elegante Usa como padrão aí o Fedora Workstation é o Gnome E dessa vez aqui está trazendo também em versão Beta, é claro, o Gnome 45 E o Gnome 45 já está ficando um pouquinho diferente da versão 44 Ou seja, eles já mexeram no design gráfico do Gnome E aí nós vamos, hoje eu vou mostrar pra vocês a instalação E também a pós-instalação aqui do Fedora 39 Beta Beleza? Bom, aqui eu estou na tela de boas-vindas, estou no modo live E aqui no modo live já tem aqui uma tela de boas-vindas Te dando a opção de ou instalar o Fedora agora ou não instalar Se a gente clicar em não instalar, nós vamos continuar aqui no modo live Mas aí aqui você vê em atividades E você vai encontrar aqui também o ícone de instalação do Fedora E aí vamos abrir o instalador Lembrando que a instalação do Fedora é bem simples Não tão simples quanto do Ubuntu, do Linux Mint e outras distros aí Que usam até o Calamares que é mais simples ainda Mas aqui o Fedora não é difícil não, tá? É só prestar atenção Vamos escolher aqui o Português do Brasil Deixa eu achar aqui Português aqui E aqui ó, Português do Brasil Vamos clicar em continuar Este é um programa de... Olha só pessoal, como é uma versão beta Ele avisa aqui que pode haver instabilidade Então ele te avisa para você ter cuidado Se você deseja prosseguir Automaticamente você aceita que pode acontecer alguma coisa indesejada aí no uso Tá? Bom, aqui nós vamos fazer o particionamento do HD Vamos lá, vamos clicar em cima Olha aqui, eu selecionei um disco de 40 GB Eu vou clicar em pronto Porque eu não vou fazer o particionamento do manual Eu já disse em outros vídeos Se você precisa fazer do modo manual E você não sabe como fazer Eu tenho um vídeo no canal aqui explicando fazer instalação no modo avançado Mas vamos partir do ponto em que você já sabe fazer isso Então nós vamos pro modo... Do modo praticamente automático Que é isso aqui Vamos clicar em pronto Ok Teclado já tá Português do Brasil E a data e hora já tá também aqui na minha região que é São Paulo Vamos iniciar a instalação Certo Aqui ele já vai se encarregar de fazer todo o processo Daqui a pouco eu apresento pra vocês aí Ele já instalado Pessoal, dei uma buscada aqui na internet A respeito das primeiras versões do Fedora Core Que antigamente não se chamava Fedora como hoje em dia Antigamente era Fedora Core como você tá vendo aqui Essa aqui pra vocês terem uma ideia É a tela de instalação do Fedora Ou seja Essa aqui pra você ter uma ideia É uma tela de inicialização do Fedora Essas revistas que vocês estão vendo aqui Na época pra vocês aí que é mais novo Que não chegou a alcançar essa época das bancas de revistas Aqui pra você ter uma ideia Isso aqui você encontrava nas bancas de revistas O CD de instalação do Fedora Com uma revista de passo a passo de instalação Então você comprava Na verdade você comprava o CD E ganhava a revista pra fazer a instalação Não, ou ao contrário também Você comprava a revista e aí já vinha o CD de instalação E você fazia a instalação do seu Fedora Passo a passo Baseado nas informações da revista A mesma coisa também aconteceu com o Curumim E o Curumim também você comprava a revista Vinha com o CD de instalação E o passo a passo na revista Curumim, Calango, Big Linux Essas distros eram muito famosas na década de 2000 Aqui como você viu essa tela Essa tela já é pedindo aqui pra eu reiniciar A finalizar a instalação Então vamos finalizar Eu já mostro na sequência pra vocês aí O Fedora instalado E aqui como no Ubuntu Tem a tela de boas-vindas Trazendo aqui o Fedora 39 E pra iniciar as definições Antes de você usar Então aqui você clica em iniciar as definições Aqui é do Gnome pessoal Então isso aqui é padrão no ambiente Gnome Habilitar repositórios de terceiro Tá incluído aqui no Gnome Mas isso aqui é da Distro Então aqui você vai habilitar É claro que você precisa reproduzir Conteúdo multimídia E também Bluetooth, Wi-Fi Entre outras tecnologias Vamos clicar em próximo Aqui são contas Aí você já entra aqui Diferente do Ubuntu Você já entra aqui Você por último É que você vai fazer isso aqui no Fedora Tá? Você vai criar uma senha de usuário E clicar em próximo Agora é só começar a usar o Fedora Beleza Aqui nós estamos com ele já instalado Só que eu sempre falo Você precisa fazer as atualizações necessárias Antes de usar o seu sistema Nunca tente usar o seu sistema Antes das atualizações As primeiras atualizações Porque seu sistema não vai funcionar legal Vai dar bug Vai quebrar Vai travar Vai travar Aqui olha Você pode observar que nós temos aqui 73 atualizações Isso aqui tem que ser baixada e instalada Senão não vai adiantar Você tem que fazer as coisas Você tem que deixar primeiro a casa pronta Para depois mobiliar Certo? Então aqui você está preparando a casa A casa já está levantada A casa já está praticamente finalizada Você só precisa dos acabamentos aqui E aí após esses acabamentos Você vai poder mobiliar O que é mobiliar? Instalar os seus aplicativos E aí vamos fazer essas atualizações aqui E na sequência a gente já mostra A disto pronta para instalar aplicativos Aqui no Fedora As coisas são bem mais facilitadas Você pode ver que nós fizemos as atualizações aqui É totalmente 100% pela interface gráfica Aqui só está pedindo agora para reiniciar É o que eu vou fazer agora Aqui como você pode observar Ele está fazendo as atualizações na hora do reinicio Isso aí é semelhante ao do Windows Claro que você pode mudar isso aqui Mas por padrão o Fedora faz as instalações das atualizações Quando você pede para reiniciar E aí no reinicio Quando você reinicia E aí na volta ele já faz isso aí para você E aí pessoal Depois de reiniciado Você já pode fazer aqui Você já pode observar aqui Se o sistema está atualizado ou não E você pode ver Que a notificação aqui agora é de atualizado Bom, aqui o Fedora traz alguns aplicativos já por padrão Vamos abrir aqui o LibreOffice para ver uma coisa Quando você instala e não faz as atualizações Antes, você pode observar que o LibreOffice aqui Quando eu fui abrir ele estava pedindo para recuperar Agora, por que eu fechei? Porque ele estava em inglês E aí o Fedora faz isso para você automaticamente Então fiz as atualizações E agora você viu que eu já abri aqui o LibreOffice Em português E já com corretor Você pode ver que aqui as coisas São facilitadas para o usuário Nós estamos aqui com a versão 7.6 do LibreOffice Porque o Fedora traz aí Geralmente o aplicativo Mais recente Com lançamento mais recente Como eu disse Mostrei também no vídeo anterior Que eu postei aqui do Ubuntu O Fedora está trazendo o Gnome 40i5 E o Gnome 40i5 Deu uma remodelada aqui na interface gráfica Principalmente aqui no menu Você pode observar que o menu agora ficou um pouquinho diferente Entre outras mudanças Que a gente talvez passa despercebido Mas houve bastante melhorias Principalmente na parte interna A parte de bibliotecas Dependências A parte do código fonte Foram alteradas várias coisas Para modificar aqui para você Na parte visual A loja do Fedora É uma loja que parece muito com a loja do Elementari OS Você que já usou o Elementari Você sabe que a loja do Fedora É praticamente idêntica É muito parecida E a loja do Fedora Traz aí Vários Milhares De aplicativos Vamos ver aqui em preferências Aqui ele te dá as opções De baixar os pacotes De vários modos Mostrar Vários outros tipos de modos Então você tem aqui a opção de Configurações Lembrando que o Fedora Dá suporte a Flatpak Se você quiser baixar o suporte Se você quiser instalar aqui o suporte a Flatpak Você pode instalar Deixa eu só ver se ele já traz esse suporte instalado Deixa eu abrir aqui o terminal E pesquisar aqui por Flatpak E pesquisar aqui por Flatpak Pela versão do Flatpak Não está instalado Vamos ver o Snap 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 também não está instalado Mas você pode instalar o suporte aqui Olha só Ele já te dá até A opção de instalar O Snap É só você colocar aqui o Y Que você já faz a instalação do suporte a Snap Snap que o Ubuntu traz aí por padrão Claro o Ubuntu também usa o Dpkg Mas o Snap está sendo Está tendo uma ênfase bem importante aí Para os usuários de Linux Ubuntu Então lá ele já vem por padrão Snap instalado Diferente do Linux Mint Que não traz por padrão Snap Só o Flatpak Aqui você já instalou Aqui já está instalado o Snap Caso você deseja instalar o Flatpak no Fedora É fácil Você pode vir aqui Vamos entrar no FlatHub E aqui em Setup FlatHub Você vai encontrar as distros que dão suporte ao FlatHub E se você der uma procuradinha com calma aqui Você vai achar o Fedora Vamos ver aqui Então você vem aqui Para instalar o FlatHub no Fedora Você pode clicar aqui Eu já até baixei E você vai clicar em cima Ele vai abrir aqui E você vai instalar o repositório do FlatHub Após a instalação Você já pode abrir a loja E buscar por um aplicativo aí Que você deseja instalar Vamos colocar aqui O VLC VLC Vamos clicar em cima E você já vai vir aqui Que nós temos aqui FlatHub Então você já pode instalar diretamente da loja Aqui se você quiser O Fedora dá suporte a tudo isso É muito fácil de usar Realmente uma distro para iniciante Igual o Ubuntu Algumas pessoas não gostam Por ela trazer tudo de última geração E por ser uma distro que É quase que uma Role em Release Ela não Ela apesar de ter Os pontos de atualizações Mesmo assim Ela traz praticamente tudo Quase que em tempo real Então é uma distro que muita gente não gosta Por causa desse Desse tipo de atualização Por usar sempre aplicativos De última geração Tá Por outro lado Também Há outra vantagem Você ter aí um suporte A hardware mais recente Sempre disponível aqui no Fedora Por justamente trazer O software mais recente Tá Mas aí Vai de De pessoas para pessoas A gente não pode aí Criticar quem gosta E criticar quem não gosta Porque Se tem um lado positivo Para uns Tem lado negativo Para outros Isso aí não é Não é exclusivo do Fedora Todas as distros Têm seus pontos negativos E positivos Tá E o Fedora Não é exceção Por isso que Existe Atualmente Existem atualmente Milhares de distros Linux Porque tem gente Que gosta de uma Tem gente que gosta de outra Desse modo Você tem aí Várias distribuições Cada uma Para seu Usuário Preferido Tá Eu Prefiro Várias Eu gosto Tanto das baseadas No Debian Quanto das baseadas Tanto no Artilinus Quanto no Fedora Então Esses três ramos Aqui Para mim São todos São todos bons Para mim Eu gosto de todos Claro que A estabilidade Realmente sabemos Que fica mais Para a parte De LTS Então Os pacotes Baseados E são instalados No Ubuntu LTS Por exemplo Nós sabemos Que são São pacotes São aplicativos Bem estáveis E isso ajuda Você aí Para a produção Crítica Tá Mas Não fica O de Fedora Não fica devendo Isso Também não O Fedora É uma ótima É um ótimo sistema O Fedora Traz seus papéis De parede Também Esse papel De parede Que você está vendo Aí É exclusivo Dessa versão Se eu não estiver Enganado Beleza pessoal Então Esse é o Fedora 39 Beta Tá Aí você viu A instalação Passo a passo De instalação Deixa eu só Entrar aqui Nas informações Para a gente Detalhar melhor Informações Do sistema Vamos entrar aqui Isso aqui Pessoal É do Gnome Tá Do Gnome Nós temos aqui As informações De sistema operacional Como você está vendo Fedora 39 Workstation Workstation Temos aqui Estou usando a máquina virtual Então nós temos Estamos mostrando Aqui a parte De virtualização Processador Mostra normalmente Detalhes do sistema Você vai ver aqui Aqui desse lado direito O meu aqui Você vai pegar Também as informações Do sistema Vamos pegar aqui A arquitetura Que é de 64 bits E a versão Do Gnome Que é a versão 45 rodando Em cima Do E-Land Tá Você pode usar O X11 Sem problema E aí Nós estamos Com o Querno 6.5.4 Ou seja Coisa Nova Tá Suporte a Bluetooth No Fedora É fácil De instalar Tanto Quanto No Ubuntu Então se você Já conhece Um pouco Sobre a instalação De TONGs Bluetooth No Linux Ubuntu Você aqui No Fedora Não vai ter Problema Tá Tem dúvida Eu tenho aí Aproximadamente Cinco vídeos Aqui no canal Mostrando como Fazer a instalação De Bluetooth No Linux Então não há Desculpa Para não saber Fazer Não sabe Pega o passo a passo E aprende Tá Falta de tutorial Não há Tem muito Na internet Só eu tenho Aproximadamente Cinco vídeos Explicando Como fazer a instalação De Bluetooth Aqui no Linux Ok É isso aí Espero que você Tenha gostado Aqui do Fedora 39 Beta Assim que lançar A versão final Farei outro vídeo Para ver se houve Modificações No decorrer Desse período Espero que você Tenha gostado Se não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Também Outra coisa Ativa o sininho Porque se você Ativar o sininho Você recebe Notificações Dos próximos vídeos Que eu postar É isso aí Espero você No próximo vídeo Até lá Um grande abraço A todos A todos Tchau 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 Tchau